E aí gente, beleza? Bom, hoje eu tô aqui pra dar uma dica super rápida pra você Pra você que tem cravos no nariz Acho que todo mundo tem, né? Então se você quer ver, fica aí Então como eu disse, a dica de hoje é uma máscara para tirar cravos Essa máscara é super simples Ela vai apenas gelatina e leite Essa máscara já existe Eu confesso que eu fiz ela também, né? Uns dias atrás Ela existe com água Aí eu fiz ela Só que quando eu passei, pra tirar foi um sacrifício Porque grudou de uma tal forma e não queria sair Parecia um vidro E eu comecei a puxar e começou a doer E o vidro ficou terrível, tanto que eu nem postei Aí eu tive a ideia de fazer com leite E com leite deu super certo Ficou uma massa mais... Mais parecia uma borracha E pra sair ficou muito, muito, muito melhor E saiu até mais cravos Então é isso que eu vim mostrar pra vocês Você vai precisar de uma gelatina incolore Que é aquela mesma gelatina que você usou pra fazer o shampoo Pra engrossar os fios, lembra? Então se você ainda tem ela, você vai usar ela E vai usar leite Então você vai fazer essa máscara, essa mistura Vai passar no rosto Deixar agir por 20 minutos E depois você lava o rosto E passa o creme que você costuma passar E pronto, você tá com o rosto sem cravos Vamos ver como faz então? Você coloca num recipiente que pode ir no microondas E coloca 10 segundos E está pronto a sua máscara para tirar cravos Vamos usar? Música 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 É isso aí Agora é só aguardar 20 minutos E retirar Então aguenta aí que eu já volto pra tirar com vocês Música Pronto, completou os 20 minutos Se você quiser acelerar Se você quiser acelerar Bota na cara do ventilador Ou no secador Pode botar, tá? Mas o ideal é você deixar os 20 minutos Porque aí gruda mais no rosto Pra você poder depois tirar e arrancar os cravos Então vamos tirar Música Música Ó, quando você for passar Evita essa área dos olhos aqui Ó, porque Gruda e fica Putz E dói um pouquinho E você segura a pele assim E você segura a pele assim Embaixo Pra quando você for tirar Então é isso aqui Muito bom Então você tira dos laterais Concentrando na parte do nariz O nariz você deixa por último Então você tirou esse lado Agora você vai tirar esse Então ó, ele não dói tanto Como o com água, tá? Mas ele Dói um pouquinho Mas nada que não Não seja suportado Aqui como a pele é mais fina Dói um pouquinho mais do que Do que o normal O nariz nem dói nada Mas é isso aí Tem alguns lugares Que sai um espelhinho Pequenininho, né? Que tem no rosto Então sai também Então Vamos lá agora Agora é a parte do nariz Vamos tirar do nariz Ah, saiu Pronto O importante é o do nariz Onde tem os cravos Ó O nariz ele fica super lisinho Depois Deixa eu ver se dá pra vocês Enxergarem aqui O tanto de cravinho Que saiu O ruim é que não vai dar Pra você enxergar Porque eu não aprendi Até hoje mexer no foco Dessa câmera Então não vai Não vai dar pra ver Mas gente, funciona, tá? Fica lisinho o nariz E sem aqueles pontinhos pretos Que tinha Então isso é bom pra caramba Então você pode testar Depois Tira do resto também, né? Tem aqui a testa Pra tirar ainda Evita também a área da sobrancelha, tá? Porque dói pra caramba Pra tirar depois Tá, eu vou tirar depois Falando do vídeo Porque Porque senão vai ficar Muito comprido esse vídeo Mas o objetivo É o nariz O nariz tira todo tipo de cravo Aí ele fica uma massa mesmo Então Tipo uma gelatina mesmo E tira pra caramba os cravos Então pode usar Que é garantido Então é isso aí, gente Se você gostou do vídeo Clique em gostei Se você não é inscrito Se inscreve no canal Porque assim você vai receber Todas as minhas atualizações Aqui do lado tem as minhas redes sociais Se você quiser me seguir Snapchat Instagram Facebook Tudo o que você quiser Se tiver alguma pergunta Pode escrever aqui embaixo Ou em alguma das redes sociais Que eu respondo você E é isso aí Fique com Deus Se inscreve no canal Abraço pra todos E tchau